. 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 Esse aqui é a garrafinha conhecida com um velho parceiro, né? Lá de onde eu venho lançava um desse aqui, lá lançava um... Aí depois lançava dois tangzão de limão, conhecido nas ruas popularmente como tubão, suco louco. Ah, esse aroma que tu conhece, né? Sabe que aqui dentro há um caminho sem volta. Cheirinho do diabo, cheirinho de cana. Já tô louvando por dentro, mas fora tá com água. De assado, moleque. Ninguém fala com ninguém. Tá tomando água, tu vai aqui ó. No meio da noite. Calvando Nintendo, nosso Nintendo, nosso Nintendo. Sobrando as grita tudo. Esse aqui é o drink mais barquito que a gente pode ter. Vai beber o que? O diaquinho e o pai? Só que os caras falam, né? Eu lembro cowboy. Sucreficia e açúcar. Porque tu é o quê? Tu vai cowboy refrescante. Cabo e grumeiro. Cabo e grumeiro. Cabo e grumeiro. Ele paga uma menorosa e compra essa porra aqui só pra fazer coleção em casa. Chega a gambar e virar no diabo. Sai de casa pra gastar dinheiro pra essa vergonha. Esse dia eu fui na aniversário de criança e duro. Fui lá, era quatro da tarde. Voltei cinco da manhã. Virar no diabo. Sabia nem onde eu tava. Gente, vem hoje pra falar do Puma Clyde. Começou com esse cara aqui, ó. Walter Frazier. Ex-jogador de basquete. Em 1973, ele fez a primeira versão do Puma. Foi modernizando até chegar nesse estilo com essa sola. Incrível. Textura. Camuta. A língua é macia, você pode dormir nela. Mas fofo que é o terceiro lá de casa. Combina com o juquinho, ó. Só essa cor diferente. Só por maneira. Não é? O piso. Temos aqui, ó. Lessons. Lessons. Qualquer meia dá pra usar. Qualquer meia. Qualquer combinação. Eu quero saber qual que não combina. Pra baixar packs, cê leva um. Um parzinho. Eu dou desconto na meia. Só porque combina. Qualquer meia. Salve, galera. E aí, tá ligado? Raider. Trinta anos na pista, garotão, pô. Chegando aqui com conforto, estilo, tranquilidade, designer, técnica. São trinta anos na pista, irmão. Vai dizer que eu tô de sacanagem na pista aqui, ó. Vinte e oito anos comigo. Desde oitenta e oito. Era um menino, pô. E aí, pegou? Paleta de cores. Confortável. Pra te dar aquele rolê com a gata. Aquele rolê mais tradicional. Casamento. Réveillon. Praia. Esse aqui, mano, é da balada. Olha isso, dourado. Isso aqui é pra tu chegar brilhando na night. Vem Void. Vem Raider. Trinta anos. Vem Raider. Chegou, galera? Rolêzinho com a gata no Charm. No Samba. No Samba é o melhor que tem, pô. Do Charm. Aqui, ó. 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 É, rapaz. Dia 5. Comece do mês. Aí já... Dia 15 aí. Manteram roleta favorável. Pois dia 15 caiu o aluguel, cartão de crédito virou, já não tem mais dinheiro, conta de luz, gás se passou no banho, esse mês, chegou dia 25. Garrafinha de plástico Mas dá de dali No copo ninguém vê Não dá nada Só meter e sair Diz que é absoluto Diz que é meu videre Semaninha aquela do caos e pânico Indo pro trampo a pé Pegando o bus Contando as moedas Coxinha de almoço O cara anda de skate Quando tá bem Quando não é miojo Feito no tapauero Com água da cafeteira da loja